Música Bora Maurício Isso aqui é alta, velho Olha a imagem Isso aqui é alta Música 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 É tão rápido, hein? É tão rápido! Agora só na calmita! É tão rápido! 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 Bora! Saiu Maurição! Bora, 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 bora Maurição Ah, veio muito trânsito, velho! Tchau! Fizinho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vá, Maurício A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL